O WordPress 4.0 traz-nos algumas novidades muito interessantes. O WordPress é o gestor de conteúdos CMS mais utilizado em todo o mundo, mais fácil de aprender e mais versátil. E para o poder atualizar, se já tiver o WordPress instalado, basta entrar na administração do seu website e depois no canto superior esquerdo normalmente aparece a informação a dizer o WordPress 4.0 está disponível, por favor atualize agora. Basta clicar onde diz atualize agora e a atualização é feita automaticamente, é muito simples. Se vai começar a utilizar o WordPress pela primeira vez ou vai fazer uma nova instalação, aí já poderá fazer download do WordPress através do WordPress.org ou se o seu alojamento tiver algum modo de o instalar diretamente, através normalmente do Softaclus ou outra aplicação, tem a possibilidade de, com o clique, poder instalar. De qualquer uma das maneiras. Agora, no WordPress 4.0, tem a possibilidade de poder escolher o idioma que quer. Esta função já estava disponível quem instalava através do servidor, poderia permitir escolher o idioma, mas agora mesmo que instale por outra via, tem sempre essa possibilidade. Uma das novidades do WordPress 4.0 é a possibilidade de poder gerir fecheiros multimédia através do menu multimédia do lado esquerdo, em que tem a possibilidade de poder carregar fecheiros ou, se aceder à biblioteca, tem logo uma listagem de imagens que pode visualizar muito facilmente. Na versão anterior, não tinha esta possibilidade de ver imagens desta maneira. Pode passar para o modo de lista também, em que passa a ver, portanto, num modo mais simplificado, mas o modo de galeria permite-lhe ver muito melhor imagens. Pode também filtrar, se quer imagens, áudio, vídeo ou fecheiros que estão desanexados de artigos ou páginas. Pode ver por data ou pode fazer uma seleção em massa. Portanto, posso selecionar as fotos que eu quero e agora poderia eliminá-las. Posso pesquisar também, no canto superior direito, para encontrar o fecheiro que eu quero. Infelizmente, não tem ainda a possibilidade de poder criar pastas aqui diretamente, mas, de qualquer modo, já é uma grande evolução na gestão multimédia no WordPress 4.0. Agora pode publicar vídeos do YouTube muito facilmente. Basta colar o endereço, o URL do vídeo, neste caso, já o copiei no YouTube, e vou colar, vou fazer neste momento de CTRL-V, vou colar o link do vídeo. E reparem que, automaticamente, o vídeo fica incorporado no post e conseguem logo ver, e, inclusivamente, se o quiserem reproduzir, também o podem reproduzir muito facilmente. Se quiser editar, basta clicar no lápis, se quiser apagar, basta clicar no cruz. Portanto, se eu clicar no lápis, posso alterar o link e ele introduz outro vídeo. Se eu cagar na cruz, removo o vídeo. Se eu quiser voltar a colocar, vou voltar a fazer CTRL-V, ele volta a colar o vídeo. Portanto, foi expandida, também, o número de sites de social media em que é possível incorporar o código. Esta função do YouTube funciona também com vídeos do TED, ou de outros serviços, em que, automaticamente, consegue ver os conteúdos. Esta foi uma melhoria muito interessante, porque conseguimos ver, realmente, se o vídeo que nós colocamos é exatamente aquilo que nós queremos. Fica logo com o aspecto visual daquilo que, como vai ser visto pelos utilizadores. Também ficou muito mais fácil escrever no editor agora. Automaticamente, à medida que vai escrevendo, portanto, o próprio editor vai fazendo scroll, como pode ver. E, se eu continuar a fazer scroll, esta barra superior mantém-se fixa, que é importante para a formatação, que, até então, teríamos que subir e aplicar a formatação. Nada prático. Agora, mantém-se fixa cá em cima. Bem como, também, estes blocos, estes widgets laterais, também fixam nesta parte lateral, naquilo que faz mais sentido, que são, de facto, as categorias e as etiquetas. Portanto, a navegação e a utilização do editor ficou, também, mais simplificada e mais produtiva. Adicionar novos plugins também ficou muito mais fácil. Portanto, se aceder ao menu plugins, adicionar novo, aparece logo um painel com ícones e com formatos muito mais simples. Temos logo destaques, que o próprio WordPress sugere, os populares e os favoritos, que pode adicionar com uma conta no WordPress. Pode, também, na mesma, carregar o seu plugin e pode, do lado direito, pesquisar o seu plugin. A pesquisa também está muito melhorada. Por exemplo, se eu pesquisar por formulários, forms, naturalmente, temos que pesquisar em inglês, vai aparecer a lista dos plugins com ícones. Portanto, alguns deles ainda não têm, porque é uma funcionalidade nova da versão 4.0. Portanto, ainda em todos, atualizaram. Os que têm, visualmente, é muito mais fácil perceber, em alguns casos, não em todos, ou a empresa fornecedora ou a sua funcionalidade. Temos logo o número de downloads, o número de pessoas que fizeram review e a pontuação, a última atualização, que é importante. Penso que ninguém está interessado em instalar um plugin que foi atualizado há mais de um ano, como o caso desta, há 4 anos. E, portanto, também é um sinal de credibilidade. Posso pesquisar por palavras, já para autor e etiqueta. Na minha opinião, sinto falta aqui ainda de uma funcionalidade, que é eu poder ordenar, pelo critério que eu quero. Normalmente, os critérios que eu considero para ver se um plugin é muito importante, são o número de downloads, a pontuação no review, e, eventualmente, o número de visualizações, mas isso nem é uma métrica aqui disponível. Mas, pelo menos, os downloads e os reviews, acho muito importante, não permite ordenar, mas já é uma evolução muito grande para podermos instalar diretamente os plugins através do WordPress, que foi uma funcionalidade introduzida na versão 3.0, há alguns anos atrás, e que agora está realmente muito melhorada. A personalização do tema, que pode ir ao menu Apresentação, Personalizar, também teve uma pequena alteração que faz todo sentido, que passou a ser feita, ou pelo menos por defeito, em alguns temas, a personalização do tema nesta opção. Em que os widgets, que tinham uma interface idêntica aos outros todos, agora, se clicarmos, há um número do painel, que faz todo sentido, já que os widgets é um novo tipo, ou outro patamar de personalização diferente dos anteriores, e, portanto, merece este tipo de destaque. Se aceder a opções geral, em baixo, tem a opção agora de escolher idioma do site, portanto, pode alterar o idioma que quer para o seu site, com muita facilidade. Isto era possível fazer em versões anteriores, mas não era assim tão simples, pelo menos em alguns casos, e por isso agora tem essa possibilidade. Existem mais algumas melhorias, no âmbito um pouco mais técnico, como o API de personalizar os temas, portanto, agora suporta contextos, painéis e uma maior variedade de controlos, o ordenamento de queries, onde os programadores têm mais flexibilidade para criar cláusulas order by com WP Query, e bibliotecas externas atualizadas para o TNMCE, JQuery e Media Elements. Portanto, são aspectos um pouquinho mais técnicos, mas que também estão incluídos nesta atualização WordPress 4.0. Portanto, aconselhamos que atualize o seu website, primeiro em ambiente de testes, naturalmente, para verificar compatibilidades com eventuais plugins mais desatualizados, e posso usufruir destas novas funcionalidades. Desejo, então, um bom trabalho na atualização deste WordPress, e que possa, então, obter ainda melhores resultados com a sua presença profissional com websites WordPress.